Hélio de Oliveira é técnico em endemias e foi convidado pelos rotarianos para orientar o público participante sobre as medidas de prevenção e combate ao mosquito, que além da dengue é vetor do zika vírus e chikungunya. Nós temos uma rede de armadilhas hoje em tubarão instaladas em todas as empresas, ao qual nós visitamos de sete em sete dias, que isso é muito importante, que é o período de desenvolvimento que o mosquito tem, e uma rede de pontos estratégicos, que são borracharias, cemitérios, ferros velhos, para a gente poder fazer todo esse diagnóstico de como está a situação hoje nas mais de 32 comunidades de tubarão. Em 2015, o Brasil registrou 1 milhão e 600 mil casos de dengue, e para reduzir esse número expressivo, o Rotary Internacional tem orientado as entidades locais a trabalharem com o tema. Com a campanha Todos contra o Mosquito, os rotarianos pretendem multiplicar as ações junto à comunidade. Temas de interesse público já são discutidos dentro das reuniões de Rotary. A nossa iniciativa aqui é fazer com que algumas dessas reuniões sejam abertas ao público. Então nós temos a expectativa, além de estar recebendo algumas pessoas, algumas lideranças da comunidade, na própria comunidade aqui na nossa reunião, a gente poder compartilhar essa informação com a comunidade, de que nós podemos sair daqui com alguma ação, algum plano de ação, de forma que a gente possa envolver a comunidade, como instituição de Rotary também, congregar outras instituições, conclamar que outras instituições possam fazer uma força-tarefa junto ao poder público, e nós tenhamos pelo menos os casos minimizados aqui na nossa região.